E aí GTCDs, seu gostoso E aí GTCDs, seu gostoso É um absurdo, senta, puça, pua, joga pra trás O negócio acaba esquecendo a letra, conta no papel, vai Olha pra trás GTCDs, empurra! Pra trás, pra trás, pra trás, olha pra trás Aqui ali já tá vendo bicha, já tá contando o Chris Coven E ficou doido, já tá ficando bíboa Pera aí dona mocinha, pera aí, tem que ter a cama Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Ei amor, é o GTCDs, tá? Tem que respeitar E aí GTCDs, seu gostoso Me amar, para deixar em me sexitado Peço por favor Diga que tu queres vir fazer amor Para deixar em me sexitado Vai todo checado! Digo que tu queres estar em busca de alguém Pois o que eu te digo que eu te quero também Chega assim pra rebolar, logo vem se balançar A letra é assim, chama Balance com as cadeiras Mexe tuas cadeiras Bola, mulher, roleira Para deixar em me sexitado Chama, é o rei da batidinha, ao vivo No baritão e furigo Traz cachaça, cerveja, crescola, o que tiver GTCDs, seu gostoso Eu quero saber se quando tu me olhas Se tu queres me amar, para deixar em me sexitado Peço por favor Diga que tu queres vir fazer amor Para deixar em me sexitado Deixa eu cantar, vai! E diga que tu queres estar em busca de alguém Pois o que eu te digo que eu te quero também Chega assim pra balançar Logo vem se rebolar Chega e vem se balançar Balança e balance tuas cadeiras Mexe tuas cadeiras É bola, mulher, roleira Para deixar em me sexitado Não é do meu teclado É contratar, é muito fácil 83-993-37-777 Só falar que o parceiro bom pra cada É o rei da batidinha O sucesso dos caridões Tom dos Teclado Lula no pancada Tom dos Teclado Roberto Sensação Chama É o rei da batidinha Alviz no bar do Tom e Furigo Chama Toma assim, ó Nós botar ela pra mamar Nós é que não marca tu Depois chega emocionado Pede pra beijar na boca Depois quer cantar vantagem Falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Mamou, mamou Chama Iaê, boca de pelo Tô tá beijando a mina Que mamou o bonde inteiro Iaê, boca de pelo Tô tá beijando a mina Que mamou o bonde inteiro Iaê, boca de pelo Tô tá beijando a mina Que mamou o bonde inteiro Iaê, boca de pelo Tô tá beijando a mina Que mamou o bonde inteiro GDCD Olha o sol do que é pra bater, pra bater, chama E é pra bater no paredão É o rei da batidinha, mais cachaça, cerveja, grispopo, veneno Nós botar ela pra mamar, nós é rir, não marca, toca Depois quer cantar, e depois quer cantar, volta E fala do que é o pegado, aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou, e aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou, 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 chama E ae, boca de pelo, tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E ae, boca de pelo, tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E ae, boca de pelo, tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E ae, boca de pelo, tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Olha o solinho, vai 9337, 7077 Fala com o Bruno pra cá É o rei da batidinha, Tony do Estacrado Roberto Sensação é o bom do gato frito Oxo, macaque, hein? Valeu, Tony É pra bater no paredão, no paredão Faz cachaça, cerveja, crescove, cês sabem, já vai? Deixa acontecer E aí, GTCD, seu gostoso Não pare um instante de dançar, sabe por quê? Não pare um instante de dançar, sabe por quê? Eu tô com o paredão ligado, as novinhão metendo dança Elas tão pedindo, bota pra tocar, mexe a rabança Eu tô com o paredão ligado, elas metendo dança GTCD, sete potência Dança, bota pra tocar, mexe a rabança Vai dançar, bota pra tocar, mexe a rabança Eu disse, dança, bota pra tocar, mexe a rabança Assim, mais tão Eu disse, joga a rabança no chão Joga a rapaz no chão Joga a rapaz no chão GDCD Bancadão, bancadão Joga a rapaz no chão O CDF foi engraçado demais, viu? Tom e do Chegrado Ao vivo Amigo Tom e de Funiana, tamo junto Deixa acontecer GDCD Empurra! Não pare um instante de dançar, sabe por quê? Não pare um instante de dançar, sabe por quê? Eu tô com o paredão ligado As novinha pedindo dança Elas tão pedindo bota pra tocar Mexa a rabança Eu tô com o paredão ligado Elas tão pedindo bota pra tocar Tem que respeitar Bota pra tocar Mexa a rabança Vai dançar Bota pra tocar Mexa a rabança Então Dança, dança Dança Pra tocar Mexa a rabança Toca, toca, toca Vai vai Eu disse Joga a rapaz no chão Joga a rapaz no chão Joga a rapaz no chão Chão, chão, chão Eu disse Joga a rapaz no chão Joga a rapaz no chão Joga no solinho Que é pra bater no paredão Vai Traz cachaça Cerveja Criscove Veneno Quem tiver a gente bebe É pra bater no paredão É repertório Criscove Cê sabe Já vai Deixa acontecer E aí GTCD Seu gostoso Não pare um instante De dança Sabe por quê Não pare um instante De dança Sabe por quê Eu tô com o paredão ligado As novinhas Metendo dança Elas tão pedindo Bota pra tocar Mexa a rabança Eu tô com o paredão ligado Ela metendo dança Mas elas tão pedindo Bota pra tocar Mexa a rabança Dança Bota pra tocar Mexa a rabança Vai dançar Bota pra tocar Mexa a rabança Eu disse Dança Bota pra tocar Mexa a rabança Tão Tão Assim Mas então Eu disse Joga a rabança Num chão Joga a rabança No chão Joga a rabança No chão GTCD Deixa 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 acontecer GTC10 Empurra Não pare um instante de dançar, sabe por quê? Não pare um instante de dançar, sabe por quê? Eu tô com o paredão ligado As novinhas pedindo dança Elas tão pedindo Bota pra tocar, mexe a rabassa Eu tô com o paredão ligado Elas tão pedindo Bota pra tocar, mexe a rabassa Tem que respeitar Bota pra tocar, mexe a rabassa Vai dançar Bota pra tocar, mexe a rabassa Então, dança, dança, dança Bota pra tocar, mexe a rabassa Eu disse, joga a rabassa no chão Joga a rabassa no chão Joga a rabassa no chão Eu disse, joga a rabassa no chão Joga a rabassa no chão Joga no solinho, que é pra bater no paredão Traz cachaça, cerveja, criscol, veneno Quem tiver a gente bebe, viu? É pra bater no paredão É repertório, é a folia do Brasil Tamo junto De longe eu te avistei Pra ter uma sintonia E aí, GPC10, seu gostoso Querendo essa boquinha De longe eu te avistei Pra ter uma sintonia Papo que eu viajei Querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar Vou te levar pra outro planeta Joga pra lua, vai Joga essa bunda, vai Vai, 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 joga pra lua, vai Joga essa bunda, vai É na palha de rua, que ela se acaba Se acaba, se acaba Ela fica maluca, toda sonhada Sonhada, sonhada É na palha de rua, que ela se acaba Se acaba, se acaba Se acaba, ela fica maluca, toda sonhada De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha De longe eu te avistei, bateu um sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pro outro planeta Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai Joga pra lua, vai, joga essa bunda Ei amor, é o GTCD, tá? Tente respeitar Se acaba, se acaba, se acaba Ela fica maluca, toda sanhada, sanhada, sanhada Quero palha de rua, cara, se acaba, se acaba Ela fica maluca, toda sanhada, sanhada, sanhada É o rei da batidinha, ao vivo do Maritão e Furico Traz cachaça, cerveja, grisco, veneno O que tiver, a gente bebe, viu? Tom industrializado Chama E que se for dos falados, nós tá passando boladão Pra já dar um e como a pulseira quadrada No toque da boba até o talo, porta-mala só com bão De gold, de ciroque, black e plutomada Só convidei as mais belas de grande potência e o popozão E elas vai balançar a raba lá na praia Localiza aí que eu tô perdido e tá que bom ser do mudão Hoje o pai tá off e vem longe de casa Só bunda pra lá, bunda pra cá Olha o barulho do mar E o bailão pocando forte, eu de copão na mão Seja a plataforma ou guarujá Ciona que eu vou costar É revir na praia, o pai tá viradão Só bunda pra lá, bunda pra cá Sobe o barulho do mar O bailão pocando forte, hoje eu tô viradão Seja a plataforma ou guarujá Ciona que eu vou costar Hoje o pai tá forte e tá viradão É o rei da batidinha, MCTT ou GR6 Chaba É pra bater no paredão E que se for dos faladores, nós tá passando o boladão Mas já não lhe come a parte da quadrada O toque da buva até o talo, torta a mala só com bão De gold, de ciroque, black e plutomada Só convidei as mais belas de grande potência e o popozão E elas vai balançar, rabalá na praia Localiza aí que eu tô feito e deita com você do mundão Hoje o pai tá off e vem longe de casa Só bunda pra lá, bunda pra cá Olha o barulho do mar O bailão pocando forte, eu de copão na mão Seja a plataforma ou guarujá Ciona que eu vou costar Hoje o pai tá off e tá viradão Só bunda pra lá, bunda pra cá Olha o barulho do mar Porque chama, aham E seja a plataforma ou guarujá Ciona que eu vou costar Hoje o pai tá off e tá viradão É o rei da batidinha pra bater no paredão 93, 37, 77, fala com bolo com a casa Chama É pra bater no paredão Quem é? Tonho dos trecrados